Salve, salve família! Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal E hoje galera, vai ser um vlog diferenciado, inédito, porque Hoje vai estar rodando dois trenzinhos juntos Uma é a carreta Vingadores e outra é o trenzinho Terremoto da Alegria, família Então, antes de começar esse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal que ainda não é inscrito E também ativem o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo, família Então é isso aí, bora para o vídeo, é nóis, tamo junto! Para poder gravar esse vídeo, eu com a minha cameraman Saímos de Capitório, Minas Gerais E vamos até a cidade de Passos, Minas Gerais Gente, ele tá indo de dois em dois segundos Pra ver a carreta, e a carreta vai vir por aqui, por essa avenida Ele tá de dois em dois segundos ali olhando Pra ver se a carreta tá vindo Tá parecendo uma criança de dois anos Uma eternidade depois Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto